Por alguma razão, os nervos oculares continuavam presos ao resto de cérebro que ainda tinha ali no crânio. Parece ser uma coisa muito bárbara e fria, mas era extremamente interessante naquele momento entender como aquilo aconteceu. A partir de outubro de 2016, eu saí de São Paulo e me mudei para o Iraque, disposto a cobrir a grande ofensiva contra o Estado Islâmico em Mossul. O Estado Islâmico conquistou a cidade de Mossul em 2014, foi a maior conquista militar desse grupo, e o exército iraquiano, depois de mais de anos de preparação, iniciou uma operação para tirar eles de Mossul. Eu fiquei em Mossul, no norte do Iraque, de outubro de 2016 até junho de 2017, com uma saída ou duas saídas de lá. No dia dessa foto, era um dia frio de janeiro de 2017. Quase toda a parte leste de Mossul já havia sido liberada, ainda com algumas batalhas próximas ao rio. E nessa estrada que leva Mossul, já na periferia da cidade, a gente estava passando de carro, e eu vi esse troço pendurado no poste e achei primeiro que era um manequim. Mas aí depois, esse manequim está com uma cara de caveira, que coisa estranha, vamos lá dar uma olhada no que é isso. Aí demos a volta no carro e paramos ali e chegamos à conclusão, não, isso aqui é um cadáver, que a metade dele está descarnada, provavelmente por cachorros, e a segunda metade tinha uma cirola ainda, e o que chamou a atenção é que o pé estava em ótimo estado. Como faz frio no norte do Iraque, o processo de decomposição dos corpos é lento durante o inverno. E o pé estava maravilhoso e você via que era um combatente asseado, que ele estava com a unha toda cortadinha, até fizemos uma piada sobre isso. Logo, várias pessoas começaram a parar para fazer fotos dessa cena grotesca, e muita gente fazendo selfie. E eu achei que essa era a foto daquele momento. Ela mostrava um pouco como um ambiente de guerra, ele descamba para a barbárie de uma forma muito rápida. E as pessoas se acostumam muito rapidamente a lidar com cenas como essa. O que chamou a atenção nessa foto, a princípio, não foi o fato de ter um corpo ali. Os corpos, nesse momento, estavam espalhados por Mossul, como estão agora, nesse momento também. As forças iraquianas não gostavam de recolher os corpos rapidamente, porque havia uma espécie de... Era como se houvesse um didatismo para a população local. De que, olha, se você se juntar ao Estado Islâmico, isso aqui pode ser o seu futuro. Então, o que chamou a atenção da gente foi o fato daquele corpo estar pendurado ali. E exemplificar essa coisa da barbárie. Foi a partir dali que eu comecei a me dar conta também de como a gente, vivendo aquele ambiente, vai se acostumando com situações como essas também. Durante esse período que eu estive lá, eu vi pessoas sem cabeça, corpos mutilados, crianças brincando com corpos. Então, é curioso como eu, que não tenho relação com o Oriente Médio, vivo numa área muito privilegiada do Brasil, com uma boa educação. Lentamente também fui me acostumando com aquela situação ali. Ela se torna uma situação muito natural. Então, e rapidamente eu fui me acostumando também com a ideia das pessoas fazerem selfies com esses corpos. É muito comum no Iraque você ver soldados ou civis encontrarem um corpo que estiver muito mutilado, por exemplo, tomar um tiro de uma ponto e cinquenta na cabeça. Isso significa que essa cabeça praticamente desapareceu. E as pessoas têm um prazer imenso em tirar selfies com aquelas cenas para mostrar aos seus colegas e mostrar que viveram aquilo. Então, essa foto, de alguma forma, eu acho que ela representa isso. Ou a ideia dela era representar isso. Como nós, seres humanos, somos capazes de nos acostumar com a barbárie de forma tão rápida, tão natural. E essa foto foi publicada na Folha. Eu postei isso no Facebook e a Folha queria essa foto. Então, a escolha dessa foto específica são por duas razões. Por não explicitar com tanta crueza os detalhes desse cadáver e também por mostrar essa cena tão descontraída de dois amigos fazendo uma foto com aquele resto de corpo humano ali numa situação tão estranha. Eu acho que a gente tem um prazer, né? Eu acho que a gente tem um prazer, né? Eu acho que a gente tem um prazer, né?